Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Está bom dia, Débora. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Em Minas Gerais, cerca de 13% dos pacientes com rancenese procuram tratamento apenas quando apresentam sequelas graves. Segundo o Ministério da Saúde, percentual quase duas vezes superior ao do Brasil, em que 7,5% dos doentes procuram atendimento em estágio avançado. Para alertar a população sobre os riscos da doença e auxiliar na identificação de possíveis novos casos, Belo Horizonte recebe nesta segunda-feira a carreta da rancenese na Praça da Estação. Segundo a coordenadora estadual de rancenese, Maria do Carmo de Miranda, a ação faz parte da Semana Mundial de Combate à Doença. O objetivo é melhorar o diagnóstico precoce no estado. Os pacientes já começam no tratamento com algum grau de deformidade. E isso é muito complicado, por quê? Porque a deformidade, ela perpetua o estigma em relação à doença. Porque o que assusta as pessoas em relação à rancenese é a deformidade. E não é só a questão do estigma, mas a própria qualidade de vida da pessoa, né? Que fica bastante complicado se eu já tenho alguma deformidade. Durante o atendimento, Guilherme e profissionais da saúde farão um exame clínico de pacientes para identificar sinais da doença. A rancenese é provocada pela bactéria Leprae e os principais sintomas são manchas na pele e a perda de sensibilidade. Se não tratada, pode levar a sequelas e a morte. O dermatologista Luiz Alberto Porto, do Hospital Eduardo de Menezes, destaca a importância do diagnóstico precoce. Tentar conseguir pegar aqueles pacientes que não tiveram o diagnóstico ainda, para poder começar a tratar. Às vezes a pessoa tem uma mancha que não está incomodando ainda. E aí é nesse momento que a gente quer diagnosticar no período mais precoce, para deixar menos sequela. E atrapalhar o mínimo possível a qualidade de vida daquele indivíduo. O atendimento da carreta, Guilherme, aqui na Praça da Estação, será das 10 da manhã, a partir de agora, até as 5 da tarde. Amanhã, a carreta da rancenese vai para Betim e na quarta-feira para Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Guilherme. Débora Costa, só para a gente tirar uma dúvida, então. As pessoas que estiverem passando pela região, elas vão ter esse atendimento de maneira gratuita? Precisa fazer algum cadastro? Como é que funciona por aí? Não, exatamente. É de forma gratuita, está com alguma dúvida em relação a uma mancha que tem no corpo, alguma perda de sensibilidade em alguma parte do corpo, pode procurar os médicos, que eles farão todo o atendimento aqui. O atendimento, Guilherme, é um exame clínico, é olhando mesmo o paciente, que eles já conseguem identificar se a pessoa pode ter ou não a doença. Então, é de forma gratuita, pode vir aqui de 10 às 5 da tarde, aqui na Praça da Estação, que serão atendidos qualquer pessoa que tiver aí essa dúvida em relação à rancenese. e amanhã em Betim e na quarta-feira em Contagem. Muito bem. Só foi a Débora Costa trazendo informações a respeito desta campanha, desse mutilão que está acontecendo aqui na capital. Agora, 10 horas e 8 minutos.